Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica para o concurso da Petrobras Foco, Banca, Cisgrã, Rio, Assunto, Logaritmo. É isso aí galera, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes, como sempre fazemos aí antes de iniciar a questão, sempre pensando naquele aluno que está aqui pela primeira vez, está perdidão, caiu de paraquedas aqui, que canal é esse aí? O que vocês oferecem? Tem algum site? Então vamos lá galera, trocando uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso. Claro, temos um site, o matematicaprapassar.com.br e lá temos cursos, diversos cursos para vários concursos de todo o Brasil. Um deles é o da Petrobras. Então colocamos aqui o link do nosso combo, Petrobras mais CTP Cisgrã, Rio. O que seria isso pessoal? É a teoria associada ao exercício. São dois cursos em um, por isso que o nome é combo, dois em um. Então você vai levar um curso, que na verdade seriam dois. É o nosso combo. E associado à teoria e ao exercício, você vai levar ainda apostilas, para você fazer aquela revisão da matemática básica, apostila comentada em PDF e simulados, que é o treinamento. Sempre pedimos para os nossos alunos MPP passarem primeiro pela teoria, para depois partir para o simulado. Então é isso aí, o nosso combo é um curso que temos lá no nosso site. É só você clicar aqui no link e, claro, qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo ou lá no próprio site, temos lá a nossa central de atendimento. Temos lá o telefone, aí você fala direto aí com a nossa central e com certeza terá aquele suporte bem bacana. E claro, pessoal, siga-nos nas nossas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa programação e dos nossos brindes. Esse ano de 2018, faremos aí alguns sorteios de alguns cursos, tem novidades no MPP. Vamos lançar aí o Língua Portuguesa para Passar, o Redação para Passar. Além disso, vamos agora entrar firme no Enem, também na área militar. Já temos o curso da ESA e da EA, que é o Sargento da Aeronáutica e Sargento do Exército. Então, dá uma olhadinha lá no nosso site e siga-nos aí nas redes sociais. E claro, inscreva-se em nosso canal e receba em casa aí no seu e-mail ou no seu smartphone, enfim, todos os vídeos que postamos aqui diariamente. Show de bola? Vamos lá? Vamos ao que interessa? Mas antes de começar essa questão maravilhosa, está aqui minha rede social pessoal. pessoal, você que quer bater um papo comigo, minha rede pessoal está aqui, meu Instagram e a minha página no Facebook. Então, meu Instagram está aqui, é o arroba marcão MPP e a minha página é arroba marcão matemática. Então, um é marcão MPP e o outro é marcão matemática. Vai lá, deixa uma mensagem que será um prazer trocar, bater um papo com você. Beleza? Agora sim, chegou a hora. Está aí. Questãozinha de log para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá, pessoal. Sejam x igual a log de 50 e y igual a log de 5.000. Então, um é log de 50 e o outro é log de 5.000. Sempre cai uma questão de log na prova da Petrobras. Isso é certo. Na igualdade, qual é o valor da variável M? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo aqui, eu vou substituir. Porque x e y estão aqui, eu tenho os valores. Então, vamos lá. Devagarinho. M mais log de 50, que é o x, é igual ao y, que é a log de 5.000. Beleza? Aí, qual é o bizu? Devagarinho. Estou indo passo a passo para você não se perder aí na questão. Porque você tem pavor de log, só que o logaritmo não é um assunto difícil. É só você ter calma. Qual é o procedimento aqui, pessoal? Vamos lá. Letra de um lado, log do outro. Só que quando passa para o outro lado, vai trocar o sinal. Então, ficaríamos em M igual a log de 5.000 menos log de 50. Qual é o bizu, pessoal? A subtração vira o quê? Divisão. E vice-versa, a subtração vira a divisão. E a divisão vira a subtração. Tá legal? Então, repetindo. Propriedade do logaritmo. A subtração vai virar o quê? Divisão. Então, eu vou juntar isso aqui. Só que na hora que eu juntar, a divisão vai virar retificando. A subtração vai virar o quê? Divisão. Então, vai ficar log de 5.000 dividido por quanto? Por 50. Beleza? Estou ali passo a passo. Quanto é que dá 5.000 dividido por 50? Facão no zero, ó. Pou, pou. Vai ficar log de 500 dividido por 5. Quanto é que dá 500 dividido por 5? 100. Ah, aí é só alegria. Log de 100 na base 10. Sempre que não tiver nada na base, subentende-se que é 10. Tudo bem? Então, qual é o bizu, pessoal? Fatorar o 100. Quem é o 100? O 100 é 10 o quê? Ao quadrado. Propriedade de potência. Né? O expoente do logaritmando, ele desce multiplicando o logaritmo. É a regra do peteleco. Sempre que tiver um expoente, o que você vai fazer? Vai dar um peteleco. É a regra do peteleco. Viu o expoente? Peteleco. Só que esse cara, ele vai descer o quê? Multiplicando. Vai ficar 2 vezes log de 10 na base 10. Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado é 1. Quanto é que dá 2 vezes 1, pessoal? Vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Vamos lá, marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra E. Eu vou passar na Petrobras. Repete aí na sua casa. Eu vou passar. Eu tenho fé que eu vou passar. Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Renato, com certeza, vai fazer mais questões, mais dicas. A gente vai bombardear o YouTube, as nossas redes sociais. Mas não adianta. Não é o suficiente. A dica, ela vai ajudar, mas não é o suficiente. Então, tome uma atitude. Estude conosco. Preços mega acessíveis. Qualquer dúvida, entre em contato. Lá no site tem um telefone, eu não lembro de cabeça aqui, da nossa central de atendimento. Ou deixe um comentário aqui no próprio vídeo. Caso você não esteja se preparando para esse concurso da Petrobras, deixe aqui nos comentários qual o concurso, qual o auxílio, qual a ajuda que você quer, que, com certeza, iremos te dar aí um suporte bem bacana. E, claro, pessoal, sempre dou esse conselho. Trabalhe duro. Trabalhe duro. Trabalhe duro. Porque, com certeza, pessoal, a vitória é certa. Se o trabalho for duro, a vitória é certa. Então, dia, noite, feriado, carnaval, estude. Eu falo que o estudo é um trabalho. Então, estude aí, com certeza, o resultado vai vir. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.